Música Olá meus alunos, tudo bem com vocês? Já começou o seu palco E esta vez que quero trazer o estudo Falando sobre o Tarbo Salt Eu estava prometendo muito fazer um vídeo falando sobre ele Tanto que um inscrito aqui cujo nome eu não me lembro agora Pediu muitas e muitas e muitas vezes Para eu gravar um vídeo falando sobre ele E bom, aqui está Se caso você, esse inscrito Que pediu, estiver vendo esse vídeo Saiba que está aqui E para todos os inscritos E novos inscritos que vieram para o canal Então vamos deixar de enrolação Pois eu estou enrolando Eu sou o Professor Paulo E sejam todos bem vindos ao canal Universo Jurássico Estudo de hoje Tarbossauros O espantoso tiranossaurídeo Vamos lá meus alunos falar as informações Sobre esse maravilhoso dinossauro da palantologia O Tarbossauro Cujo nome significa Réptil que causa espanto Ou Réptil espantoso Viveu na Mongólia No final do período Cretáceo Há cerca de 70 milhões de anos atrás Alguns achavam este dinossauro Tão parecido com o tiranossauro rex Que ambos poderiam ser o mesmo animal No entanto O Tarbossauro foi encontrado na Mongólia Muito longe do Canadá Onde veio o tiranossauro rex Cujo vídeo Estudo vai estar aparecendo aí nos cards Além disso Ele tinha a cabeça maior E um pouco mais leve Que seu primo canadense Para o seu tamanho O Tarbossauro tinha menores braços Entre os dinossauros carnívoros Ele nem sequer podiam alcançar sua boca Seu crânio Era do tamanho de um leopardo O corpo inteiro Equivalia a três carros Em sua mandíbula superior Havia 27 dentes longos e curtos Prontos para dilacerar a carne Seus pequenos braços Não serviam para lutar Apesar de possuir garras fortes Os pés eram incomparavelmente mais fortes Com três garras grandes E seus enormes tornozelos Indicavam que este dinossauro Podia morrer-se com bastante velocidade Desculpa o gaguejo O Tarbossauro também era conhecido Como o tiranossauro e fremose Mas depois foi mudado seu nome O Tarbossauro Vivia em uma planície úmida Atravessada por canais fluviais Nesse ambiente Era um predador de Apes Provavelmente predando outros dinossauros grandes Como o radossauro Saurolopus Ou Sauropodes nemiguitossauro O Tarbossauro é representado por dezenas de espécies fósseis Incluindo vários crânios e esqueletos completos Esses restos permitiram estudos científicos com foco Em sua filogenia Mecânica craniana e estrutura cerebral Ou seja, deu para estudar muito bem essa criatura Embora ligeiramente ele seja menor que o tiranossauro O Tarbossauro era um dos maiores tiranossaurinos Os maiores indivíduos conhecidos até o momento Tinham entre 10 e até 12 metros de comprimento A massa de um indivíduo adulto é considerada comparável Ou ligeiramente menor que o do tiranossauro Geralmente estimado com cerca de 4,5 toneladas Sua alimentação Bom, como eu já falei Ele era carnívoro Se alimentava de termos de grande porte E em algumas ocasiões especiais Ele poderia se alimentar até da sua própria espécie Por exemplo, se tivesse escassez de comida Ele iria comer até a sua própria espécie Por exemplo, outros tarbossauros Eles eram criaturas, como eu posso dizer Bem agressivas E eram competitivas Eles não eram muito pacíficos Sempre que eles procuravam um pouco comida Eles vissem outra criatura ali Eles iriam lutar Provavelmente até a morte Para conseguirem o que queriam Mas é claro Se tivesse uma criatura ali Que tipo, ele visse que ele não estava conseguindo ganhar Ele iria recuar Agora vamos falar Alguns fatos curiosos Sobre o tarbossauros O tarbossauros Ele já apareceu em vários lugares Mas eu desconheço alguns Então eu vou falar só vocês Que os dois aqui apareciam Ele já apareceu num documentário Onde aparece Falando sobre o tarbossauros E tal Se tem até um tarbossauro lá vermelho Cujo nome eu não me lembro É mais legal esse documentário Eu recomendo muito que vocês assistam Se eu soubesse o nome eu deixava vocês aí O tarbossauros Ele já foi uma ideia Do... Acredite ou não Ele já era uma ideia Para ser colocado no Jurassic World The Game E no Jurassic World Alive Sendo que por algum motivo Parece que eles não foram colocados lá Eu queria muito que o tarbossauros Aparecesse também no Jurassic World Revolution Porque seria muito legal um tarbossauro lá Mas enfim O tarbossauros Ele... Ele é muito... Como é que eu posso dizer? Deixa eu pensar numa palavra aqui Muita gente não gosta do tarbossauro Eu não entendo por que Aí o povo vai dizer Ah, mas é a mesma coisa o tiranossauro Ah, tanto faz Tudo o tiranossauro é a mesma coisa Não, gente Porque tem gente que vem dizer que Tarbossauro, gorgossauro, Obertossauro, tiranossauro É tudo a mesma coisa Só que é claro, gente Não é cada um é uma coisa Obertossauro é obertossauro O gorgossauro é o gorgossauro Algo... Essas coisas assim do gênero Eu já ia falar o gorgossauro em coisas Cada um é um tiranossaurídeo Com diferentes características Claro, alguns são mais parecidos que os outros Mas são todos diferentes, beleza? Agora vamos falar sua classificação científica Reino Animália Filo Cordata Clade Dinossauria Ordem Saurisquia Subordem Teropoda Clade Eu tiranossauria Família Tiranossauridae Subfamília Tiranossaurinae Gênero Tarbossauros Mevli 1955 Espécies Tarbossauro Batar Cujo nome foi dado pelo Marvel Em 1955 Bom, gente Esse foi tudo sobre o Tarbossauro Foi bem pequeno Mas foi muito explicativo Porque, gente Tem alguns certos vídeos Que vocês percebem Que alguns já vieram falar Dizendo Ah, mas esse vídeo Tá maior Deve estar menor Porque, tipo, gente Tem alguns dinossauros Que, às vezes, eu exagero Falando muita coisa Por exemplo, eu fico falando Tipo A dízima Porque eu não sei o que Eu sei que falar Tudo sobre dinossauros Importante Mas tem que ser As coisas Que não vai fazer Diferença No ensino da gente Beleza? Então, é isso Esse foi bem explicadinho Vocês sabem O tamanho dele O que é que ele se alimentava Onde ele dizia Como era o método de caça Coisas assim do gênero É, mesmo nem método de caça Eu esqueci de falar O Tarbosaurus Ele tinha o método de caça Tipo assim Ele poderia Caçar solidariamente Mas Em algumas ocasiões Ele poderia se juntar Com dois Ou até três Tarbosaurus juntos Sem uma Uma Como é que eu posso dizer Em um grupo Matilha não Matilha é coisa de louco Mal com a terra Diga, né? Ele poderia se juntar Em grupos Para poder abater sua presa Eu tinha que falar isso Porque senão Ele poderia ser cobrado Mas é isso Muito obrigado Pela atenção de todos Muito obrigado mesmo O próximo vídeo Eu sei que vocês também Vão postar Se com eles, beleza? Então é isso Valeu, falou, fui Amo vocês Até o próximo vídeo Fui meus alunos Fui Tchau 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 Tchau